Os ministros da Saúde da Alemanha e França aumentaram os investimentos feitos no Fundo de Resposta à Covid-19 da Organização Mundial da Saúde. O anúncio, feito na sede da agência em Genebra, na Suíça, é visto como um gesto de apoio dos países à OMS. Vim reiterar a confiança da França na capacidade da OMS em lidar com os riscos emergentes à saúde e realizar esse trabalho de avaliação. A contribuição francesa para o funcionamento da OMS também vai ser aumentada. Vão ser investidos 90 milhões de euros na construção de um centro de formação em Lyon, não muito longe de Genebra. A contribuição alemã será de 500 milhões de euros. O valor será destinado à compra de máscaras protetoras e ao Fundo de Resposta à Covid-19. A atuação da OMS no combate à pandemia do novo coronavírus foi criticada por Donald Trump. Os Estados Unidos sempre contribuíram muito com a OMS e sempre houve o reconhecimento disso. Eles desenvolveram diversos programas, muitos até mesmo na Europa. Esperamos entrar em contato com eles para discutirmos como podemos prosseguir juntos na OMS. No final de maio, o presidente dos Estados Unidos anunciou o rompimento das relações do país com o organismo internacional. No final de maio, o presidente dos Estados Unidos anunciou o rompimento das relações do No final de maio, o presidente dos Estados Unidos anunciou o rompimento das relações do No final de maio, o presidente dos Estados Unidos anunciou o rompimento das relações do No final de maio, o presidente dos Estados Unidos anunciou o rompimento das relações do